Fala player, Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago algumas notícias um pouco preocupantes galera, eu sinceramente não esperava por essas, tá? Antes da gente seguir, quero agradecer você que vem acompanhando o canal, que vem se inscrevendo, que vem dando like, que vem comentando os vídeos aí, muito obrigado mesmo, obviamente o canal tem muito a melhorar ainda, eu gostaria de trazer conteúdos aqui com muito mais frequência, mas sem dúvida alguma esse feedback de você já é mais que o suficiente para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo aí e trazendo informações do mundo dos games, beleza? Sem enrolação, já vamos para o que interessa, tá? Então player, hoje a Microsoft anunciou os valores na realidade e mais detalhes ali sobre o funcionamento desse HD, desse SSD na realidade, né? Tanto o Series S, tanto o X, eles praticamente poderão utilizar o mesmo HD SSD ali, tá? Lembrando que os HDs antigos também funcionarão, são os HDs 3.0, 3.1, eles também funcionarão, mas eles terão, serão limitados e eu vou explicar isso um pouco mais para frente, que eu achei também um absurdo. Sobre as novidades da geração, o que foi prometido, né? Quando teve o primeiro anúncio do Xbox Series X lá atrás, o que foi prometido? Foi prometido novos gráficos, jogos a 4K, 60 e 120 FPS e também eles fizeram até uma demonstração de jogo, eu não lembro qual foi o jogo, mas primeiro, velocidade super rápida de descarregamento de load e mudança de jogo em praticamente real-time. Você mudava, você ia de um jogo, iniciava o outro praticamente que, de forma instantânea. Isso, isso ficou, ficou muito claro, tá? Falando agora, player, dos valores e especificação do SSD, do valor na realidade, porque é um valor de um só que a gente tem até agora, o valor dele é de 220 dólares, 220 dólares ou 2.300 reais, aproximadamente. Isso aí é valor sugerido, hein? Então, é um HD SSD NVMe em parceria com a CA Gate, enfim, com entrada proprietária e isso tudo. Ele é bem pequenininho, ele lembra até a Memory Card da época do PlayStation, PlayStation, por exemplo. Mas, o grande ponto, na realidade, foram, como eu posso dizer, as especificações técnicas de utilização desse HD. Você vai poder ter um HD, esse SSD, ele é exatamente da mesma tecnologia que já vem com o HD proprietário ali do Xbox Series S e do Xbox Series X. É o mesmo, tá? Então, não tem diferença. A diferença para o HD normal, que é muito grande, e eu vou colocar os detalhes aí para vocês. Vamos lá. As particularidades do SSD. Os jogos do Xbox Series X e S da próxima geração não podem ser iniciados de HD externos, mas podem ser armazenados lá. Isso aí, eu acredito que ele vai estar armazenado lá, mas você vai poder iniciar com o disco, por exemplo, tá? Isso ainda não ficou muito claro. Segundo ponto. Jogos de última geração, armazenados em HD, eles podem ser transferidos por SSD. Outro ponto. Jogos otimizados para Series S e X só podem ser reproduzidos em SSD. Então, a partir de agora, né? Jogos que foram produzidos exclusivamente para a nova geração, ele só vai poder rodar no SSD, não vai poder rodar no HD normal, tá? Jogos da geração cruzada, ou seja, que são tanto da geração atual do Xbox One, e são atualizados automaticamente para versões otimizadas via Smart Delivery, que é o sistema que o Xbox vai utilizar, e depois de um jogo é atualizado, ele se torna otimizado e só pode ser iniciado e jogado via SSD. Então, imagina, né? O GTA, que eles disseram que vai ter uma atualização, o GTA V que vai ter uma atualização e vai ter uma otimização, ele só vai poder ser rodado no SSD. Se você colocar no HD, esquece, não vai rodar. Novos recursos da nova geração, como 4K, 60 FPS nativo ou 120 FPS, Ray Tracing e carregamento ultra rápido são exclusivos somente no SSD. Se o cartão não estiver no SSD, ele não vai ter essas melhorias aí, essas particularidades da nova geração. Qualquer jogo original não otimizado do Xbox, Xbox 360 ou do Xbox One, com versões anteriores, terão melhorias nativas, com tempos e carregamentos mais rápido quando iniciados em SSD, não em HD. Então, imagina o seguinte, vamos supor que um jogo da geração do Xbox 360 teve uma melhoria para loading rápido, carregamento rápido. Se ele não estiver no SSD, ele não vai ter essa melhoria. Se ele estiver na HD, não adianta, ele não vai funcionar com esse super loading aí, entendeu? Então, todas as melhorias da nova geração, o jogo precisa estar dentro do SSD, que é uma palhaçada, cara. Assim, é meio bizarro isso. A Microsoft também informa que os jogos do Series X e do S, na realidade, do Series X com textura em 4K, serão maiores em tamanho de arquivo. Obviamente que vai ser maior, né? Obviamente. A gente está colocando aí Ray Tracing, a gente está colocando o DLSS, que é o Deep Learning Super Sampling, que é, ele arredonda as bordas, ele trabalha junto com Ray Tracing. A gente está falando de carregamento rápido, a gente está falando de melhores texturas, a gente está falando de uma porrada de coisa, né? Que vai deixar o jogo muito maior. Muito maior. Utilizando só um exemplo, tá? Só um exemplo aí, o Warzone. O Warzone, ele tem 200GB, cara. 200GB. Eu tenho dois, eu tenho o Xbox One X, eu tenho o HD de 1TB, né? Que é proprietário do console. E mais um HD externo 3.0. Cara, e não cabe. Assim, não dá. Eu jogo, meu filho joga. Às vezes a gente quer baixar alguma coisa lá, cara, não dá. Mas vamos lá. Por que que isso fica tão complicado? Primeiro, tamanho dos jogos. Eles ficarão absurdamente maiores. De novo, a gente vai ter 4K60, 120 FPS, Ray Tracing, DLSS. Cara, isso a porra toda. O jogo vai ficar muito, mas muito maior do que já é hoje. E 1GB, aliás, 1TB, não é nada. Já não é nada praticamente nessa geração atual. Segundo, a maioria dos jogos, as produtoras lançam eles todos cagados. Todos cagados. Depois fica atualizando, com patches, correções. A Ubisoft é rainha em fazer isso, né? Porque eles lançam um jogo, e a DLC é quase outro jogo todinho. Aí tem as armas, aí tem, cara, aí tem o uniforme, aí tem o carro, aí tem não sei o quê. Porque, meu, esquece. Se a gente olhar pro Warzone, daqui a pouco o Warzone vai estar com 0,5TB, com 500GB ali de armazenamento pra você jogar um jogo, não faz sentido. Terceiro, a atualização dos sistemas operacionais. Os próprios sistemas operacionais, eles atualizam. Então, quer dizer, se a gente olhar, a gente fala de 1TB, né? Mas, na realidade, o tamanho aproximado do HD, que vem no Series X, é de 931GB, tá? O que vem no Series S, o SSD, né? O HD interno que já vem com ele, é de 476GB. Isso sem contar, né? Com a ocupação do sistema operacional. Então, galera, é uma notícia muito, mas muito ruim mesmo. Eu quero saber também se o PlayStation 5, ele vai ter essas especificações, esses detalhes aí com relação à nova tecnologia. A gente sabe que sempre que tem uma nova tecnologia, ela é mais cara, né? Ela é menos acessível, mas, cara, isso é absurdo. Você compra um PlayStation 4 Pro com o valor praticamente do HD, do SSD, entendeu? Então, quer dizer, realmente, essa nova geração lá fica caro pelo contexto todo. Ela já estava cara de entrada. Colocando, né, o jogo mais caro. Colocando esses HDs que você vai precisar comprar se você quiser jogar ou você vai jogar dois jogos pra sempre, praticamente. Ou você vai ter que terminar um jogo pra depois jogar outro, entendeu? Os controles, acessórios, cara, assim, não faz sentido. E olhando o Xbox Series S, cara, é, não faz sentido. Com 500 GB não dá pra fazer nada. É um jogo só, entendeu? Você vai ter o HD externo pra quê? O tradicional 3.0, sendo que você não vai aproveitar nada de jogo nenhum da nova geração. Não faz sentido. Então, acho que... Espero que eles corrijam isso, né? Obviamente, tudo é em software, eles conseguem mudar algumas questões aí, mas eu achei uma bela de uma cagada tudo isso. E realmente me desanimou muito porque é complicado. Beleza? Player, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço aí o tempo de vocês, a presença aí, a companhia de vocês. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. E eu vou ficando por aqui. Valeu e fui! Umots. E aí E aí E aí E aí E aí E aí